Psicoterapia, uma oportunidade essencial para a vida humana. Infelizmente, nem todos os vicentinos possuem condições de acesso a esse recurso. Mas pensando nisso, o nosso Fundo Social, como sempre, fortalecendo a solidariedade, está lançando um projeto que vai ajudar muita gente. E para trazer mais detalhes, estou aqui com a nossa presidente do Fundo Social de Solidariedade, Tainan Carneiro, que com muita honra, muito carinho, a gente já recebe pela terceira vez aqui em nossos podcasts, né gente? Olha, já estamos na terceira participação. Tudo bem, Tai? Conta para a gente sobre esse projeto e qual o objetivo. Oi, Marcos, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma honra participar do podcast da primeira. Esse é um projeto de escuta solidária, como você bem falou, e é um projeto que trata-se de um plantão psicológico. O que é um plantão psicológico? Vamos pensar, quando você está doente, você está gripado, você vai em um pronto-socorro receber atendimento médico pontual. Ele vai te passar um remédio, você vai para casa e vai tomar o remédio, e daqui a alguns dias você melhora. O atendimento, o plantão psicológico é a mesma coisa, é um atendimento pontual. Então, se você está passando por alguma dificuldade, algum estresse, ansiedade, algo que você não consegue lidar sozinho, legal, você precisa de um plantão psicológico. Então, você vai ser atendido por profissionais formados, capacitados, em que vai ser acolhido, atendido. E ao final desse atendimento, você pode ser encaminhado para continuar com um dos nossos psicólogos ou com algum outro que você conhecer, que achar melhor. Que legal, hein? Realmente uma iniciativa excelente, que certamente vai contribuir com muitos munícipes aqui da nossa cidade. E aí, ouvinte, ficou curioso para saber? Então, fique por dentro do nosso podcast Escuta Solidária, Terapia Salva Vidas. Então, é importante destacar que nós estamos fazendo com antecedência esse podcast, até mesmo para convidar os profissionais de psicologia que queiram participar, não é mesmo, Tainá? Exatamente. É muito importante a gente ressaltar que é um convite. participa quem pode e quem quer doar o seu trabalho e o seu aprendizado. Então, para que esse projeto aconteça, nós precisamos de psicólogos voluntários disponíveis para atender pelo menos um sábado de manhã. E o horário é bem curtinho, é das nove ao meio-dia. É importante ressaltar que não é necessário o psicólogo estar todos os dias, e sim apenas no dia que ele puder. Pode ser um sábado, dois sábados, enfim, pelo menos um. O link para a inscrição está no site da Prefeitura e nas redes oficiais. Também está na descrição do meu perfil no Instagram, arroba tainancarneiro1. E para você que se interessou pelo atendimento, mas não sabe como fazer para recebê-lo, não se preocupe. Tainá, caso o ouvinte deseje receber esse plantão psicológico, o que ele precisa fazer? Nós vamos divulgar os dias que acontecerão os plantões. E aí o cidadão que precisar de atendimento pode ir até a Praça 22 de Janeiro, a Praça da Biquinha, no dia e no horário combinado. Precisamos ressaltar também que os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, mediante disponibilidade dos nossos psicólogos. Muito legal, hein? O trabalho voluntário salva vidas, viu gente? E outro ponto importante a ressaltar é que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão respeitados rigorosamente. Então quem puder ajudar, seja participando como psicólogo ou até mesmo divulgando esse projeto maravilhoso aqui do Fundo Social, por favor, contamos com a sua contribuição. Esse é o nosso papel como cidadão na sociedade, estender a mão àqueles que precisam. Thay, obrigado mais uma vez pela participação, sempre muito bacana dar voz a esses projetos aqui do Fundo Social, que tem como meta ajudar muita gente. Então, para fechar, onde o munícipe pode ter acesso às novas informações sobre essa iniciativa? Nós divulgamos tudo nas redes oficiais da Prefeitura e no meu Instagram. E também, se você conhece algum psicólogo, algum amigo psicólogo, manda para ele esse podcast. De repente, ele se interessa em ser voluntário e nos ajudar nesse projeto. Você tem alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, para o pessoal que está curtindo esse podcast? Porque eu sei que muitas vezes as pessoas ficam sem jeito de procurar ajuda, né? E a pessoa ali no interior dela vai remoendo algumas coisas, né? E infelizmente, até nessa última semana a gente teve um caso na cidade de uma pessoa que tinha problemas, né? E acabou atentando contra a vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem algum problema, está passando por algum problema, né? Que tem sigilo, que dá para ajudar, que dá para fazer. Isso mesmo. É importante ressaltar que são psicólogos formados, vai ter o sigilo ético, profissional. Então, tudo que for falado, que você conversar, vai ficar entre você e o psicólogo que te atender. E assim, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, uma ansiedade, alguma depressão, pode ser. Nós estamos aí vivendo um ano e meio de um período muito complicado. Algumas pessoas perderam entes queridos, né? Então, a gente sabe que é um momento delicado emocionalmente para todo mundo. E tem algumas pessoas que lidam um pouco melhor e outras nem tanto. Então, você se não consegue lidar com alguma situação, com algum sentimento aí que não está muito bom, você não consegue sentir-se bem, é importante sim conversar com alguém que estudou, com alguém que se capacitou e que está pronto para te ouvir e te ajudar, principalmente. Tá certo. Parabéns por mais esse projeto, viu, Thay? Bom, maravilha, pessoal. Vamos ficando por aqui mais uma vez. O nosso muito obrigado a você que nos acompanhou, seja pelo canal do YouTube ou nos aplicativos de podcast. Essa edição especial foi apresentada por Marcos Machado, com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Thaynã Carneiro, redação do Guilherme Sibílio e Henrique Miguel e direção da Mara Prado. Como disse a Thay, continue nos acompanhando em nossas plataformas. Se você ouviu essa edição em um dos aplicativos de podcast, siga nosso canal, Prefeitura de São Vicente, Rádio Primeira. Se já escutou no YouTube, então se inscreva no canal da TV Primeira e deixe um like. Pessoal, muito obrigado e continuem ligados na Rádio Primeira, porque vem muita novidade por aí. Um grande abraço e até a próxima.